Fala Negata, eu sou o Luskas e seja bem vindo para mais um vídeo E hoje a gente está com um vídeo novo É, todos os vídeos são novos, né Lucas? Mas a gente está com uma série nova Claro, todo vídeo falta uma série nova Mas vocês já devem conhecer esse mapa Para quem é a raiz do Minecraft, já deve conhecer Graças ao TT, que é o Diversity Ai, eu quis que o mapa é esse Bom, vocês devem conhecer melhor como os 10 desafios Cujo eu vou copiar o nome Porque eu estou sozinho, essa é a diferença E sim, eu estava vendo esses vídeos Me ouvindo esses dias e realmente fundar uma lista E irrita pra caramba, cara Eu vou tentar não fundar porque eu estou muito resfriado Então me perdoem se eu fugar porque eu sei que irrita, tá? É, então bora Eu não assisti a série, então tem Welcome in Mapa, tá? Eita Tá bom Acho que é não quebre itens e não introduza outros Acho que é isso Não mexa na dificuldade ou no Game Mode Não vale comandos, acho que é isso Selecione o modo Easy E Ok, deixa eu colocar no Easy, então Ok, já que ele pediu Olha o caramba Olha o caramba Olha o caramba Colocar até aqui, olha Que bonitinho Deixa eu ver o mapa Olha que legal Olha Beleza Bora lá, amigos Entramos Entramos de que? É Mano Que nostalgia Dá olhar essa sala Que nostalgia Não dá pra quebrar bloco Dá pra quebrar isso aqui Isso aqui dá Enfim Tem um baú aqui Ah É Introduction É Wooded Chest Fácil é Eu não fiz isso Eu não fiz isso Eu não fiz isso Eu não fiz isso Galera Eu não fiz Um Dois Três Quatro Ah Dando Essa lã aí vai ficar Como recordação Bom É Já que é a minha primeira Que é Introduction E aí Tá Deu um lagzinho Aí Não posso Cair pra trás Enfim É Bom Hum Como de parkour Então, guys Eu acho que sim Não de parkour Qual que é o parkour Mas galera É isso É legal Pra meus amigos E O que é isso aqui Bônus Adventure Entry Arena Trivia Parkour Escape Redemy Labyrinth Dropper Survival Puzzle E Batalha de Boss Tá É Cadê o parkour 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 Que é o parkour Esse rosa Beleza Bora lá Begging E Instructions Não cheitar São 15 levels Chega até o final E pega A Lã rosa Você Vai ganhar Uma conquista No checkpoint E Você vai Alguma coisa assim Tem que apertar Um botão Se você quiser Voltar Família Eu ainda estou aprendendo inglês Eu já estou melhor Mas Eita Eita Zorra Tá Essa Tá Esse aqui eu acho que É Preciso nem pular Esse aqui também É Três Opa Quase que eu caio Quase que eu caio não Lucas Você caiu Você é muito burro Quatro Tá Normal Cinco Ai Tá Esse aqui é um pouquinho mais difícil Ô Lucas Para de ser burro cara Tá É só pular Não é difícil Não é difícil É só para de ser burro Que nem eu estou sendo Ai Eu estou parando De pular Pronto Pronto Esse aqui é só E reto Né Beleza Estamos no 7 já Que orgulho Minha pessoa Tá Seriado Com ele Não é isso É escorrendo Fabio Tá Esse aqui é um pouquinho Mais chatinho Mas nada Que eu não consiga fazer Eita Que isso aqui Música Ai calma Não pode ir rápido E não pode ir valer Boa Fabio Conseguimos Eita Esse aqui ficou de noite Cara Agora que eu vi Tô no level 9 Que da hora Tá Beleza Tá Parkour de escada Parkour que várias pessoas Odeiam Eu não Eu não acho Parkour de escada Tão difícil Eu acho Esse tipo Mais difícil Que de escada Então A gente Encontramos O primeiro Que eu vou Começar a fracassar Pra praticamente Toda hora Boa Lucas Você Boa Lucas Oi Agora Não fui eu Não Tá Calma Mas Mas Não Tem que vir Pra cá Beleza Pra cá E pra cá Beleza Ah Esse aqui é fase das águas Esse aqui Se desse pra nadar Ia ser muito mais fácil Tá Esse aqui É só Não fazer bosta Pra não fazer bostinha E Funfa Esse aqui Ele Você tem que ter cautela Se eu não me engano Eu lembro Cara Eu não vou falar Que eu não assisti Eu não assisti O Zé Desafio 2 Primeiro eu assisti Mas eu não lembro Eu lembro Obviamente Eu lembro O maioria dos parkour Tipo Eu lembro Que vai ter O último Eu lembro Que é uma bosta De passar E Eu lembro Que tem A trivia Que é aquele Quiz Eu lembro Que tem o dropper Que tem aquele Onde o resenho de fala Que vai cortar O seu pênis E tem outros E tipo O labirinto Que é um Muito da hora e meu favorito que é a batalha de eita poxa tá esse aqui vai ser um saco Lucas você não conseguiu passar do primeiro bloco Lucas caramba Lucas pra não ser burro não esse início aqui é um pouquinho mais difícil mas depois que você pega o jeito e já foi e ela já foi e o que eu tinha ido ver o agulho mas eu já consegui votar essa bosta de mim eu odeio gel as vezes eu tenho que não não eu não posso me se concentrar eu tenho que ir com calma de boa de boa Lucas de boa aqui é só reto beleza aqui é um pouquinho mais chato ai tá bom ai papai tá bom Lucas pose no final você consegue não ninguém beleza ai 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 caramba é o último bloco penúltimo na verdade vai com você Lucas vai que é tua vai me abraça boa meu campeão tá Beleza, acho que agora vai ser o mais dificil, era pra ser o mais dificil né, ta bom, putz Cerca vei, minha maior dificuldade é com cerca vei, graça ta ligado, eu tenho muita raiva, decía, não, bloco, ai nossa, ai, Dream aprendeu comigo, Dream aprendeu comigo, Vê, a gente não aprendeu não, Parkour, qual é isso, ai, ai, nossa, vai nem com elear Ah, não! Ah, não! Boa, Stagô! Lleva! Não sei. Ai. 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 Não. Lucas pelo amor de Deus. Lucas pelo amor de Deus. Posso assistir o point? Be good. Não. Esses bagulhinhos ai. É chato. Algo me disse que eu não vou conseguir. Passando e consigo. O baú não tem. Aquele bagulhinho no fundo. Ou seja, eu posso cair a qualquer momento. Ai. Esse parece um pouco difícil. Esse parece um pouquinho mais. Oh. Meu Deus. Eu não lembrava desse. Não. Ah não. Cara. Não. Nossa. Palmas para mim. Nem menos passar. Ai. 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 Tá bom. Tá bom? Tá bom? Tá bom? de novo não faz bosta que consegui agora é o ultimo esse aqui é meio chato de passar ele é chato por causa disso se ele não tivesse void não ia ser dificil é um difícil a cacete o banco o banco o 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 E aí Não! Me desculpe! Beleza, não desculpe, poichinha! Eu amo você! Ah! Não, se eu estou indo de um jeito de ir embora Não, 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 não. O que é isso? Tá bom, não. Não, não, não. Ok? Aí vocês vão me ver. Não, não. Ok. 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 Ah não! Ai, caralíssima! Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, caralíssima! Não, 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 não. Polícia! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Se eu passar escuro, eu consigo. É, mas você não vai pra dar escuro. Você não vai pra dar escuro. Eu já estava surpreendido que eu estava conseguindo fazer parkour. Tá bom, mas você não vai pra dar escuro. Ai! 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 Pai do céu! Eu estou em áreas que eu nunca vim antes. Meu Deus! Eu não posso cair. Eu não posso cair. Não posso cair. Calma, 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 calma. Eu não posso cair. Não posso cair de jeito nenhum. Consegui! Consegui! Meu Deus! Eu não posso cair de jeito nenhum. Eu não posso cair de jeito nenhum. Consegui! Não dá muito tempo! Nossa! Aleluia! Não, por favor, não, por favor. Eu tenho que colocar uma balona. Ok, 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 ok. Vai, vai! 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 BINHA! Com licença! Aqui é o vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!